Estamos aqui no Mogi das Cruzes Agora é quase meio dia Um dia lindo de setembro Um finalzinho de primavera Então... Essa história aqui de... De MotoVlog Essa história aqui de... De MotoVlog Aí eu estava... Eu estava pensando... Tem que... Lançar um desafio Eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo aí, pela sua paciência e pelo seu interesse, né? Porque você se interessou por esse assunto aqui, ó. Porque eu, o Carguda andando de moto numa cidade caótica, que nem estava hoje das cruz. O Carguda é uma cidade bem antiga, lá do Centona, né? Então, ela cresceu meio desorganada, não tem nenhuma ordem, não tem nenhuma ordem. Então, não é que não é organizada. Olha o que a gente acha aí. Vou tomar água milagrosa aí, ó. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Aí, nós encontramos ali, é o Emílio, o presidente da Goins Motoclube. Ele vive essa história. Eu falo que a gente segue os espaços dele. Hoje, o serviço dele é o Motoclube, não tem outro, não tem outra atividade na vida dele. Porque ele acreditou nesse ideal, ele acreditou na irmandade. Então, ó. Já que você assistiu até aqui, comenta os vídeos aí, ó. Eu tenho outros vídeos aí, eu tenho outros vídeos aí, eu mostro como que faz pra dar uma manutençãozinha na moto. E eu queria melhorar meu canal. E eu queria melhorar meu canal, então assista os vídeos aí, cara. E dá o seu comentário, que esse comentário vai ser importante pra eu poder aprimorar esse trabalho que eu faço aí. De registrar a minha experiência com o Guidão, entendeu? É isso aí, obrigado.